Lua lá no céu Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz